Eu acho que esse tipo de solução é importante, eu acho que a nossa discussão aqui tem muito valor no sentido de que a gente tem que buscar essa alternativa ao inimigo aí que tomou conta de tudo, né? A gente nem pode falar nomes, nem nada, mas eu acho que a pessoa tem que aprender economia austríaca. Eu queria, quem sabe hoje ou outro dia também ter condições de a gente ligar São Tomás de Aquino e Aristóteles à economia austríaca. Isso seria importantíssimo, porque as pessoas não fazem essa ponte, né? De resgatar Aristóteles e São Tomás, há um mundo moderno, os princípios, e também são a escola de Salamanca, e também São Bernardino de Sena, também. E chegando nos austríacos, né? O que você acha dessa coisa de que um servo da gleba, na Idade Média, no feudalismo, era mais livre do que um cara hoje? Isso você falou comigo lá no podcast. E mesmo as limitações de responsabilidade dele, as limitações de direito dele são mais legítimas, porque são contratuais. As relações de sussurrania e vassalagem, elas não eram impostas, elas eram relações... Não, eram relações, e não eram relações econômicas, eram relações pessoais. E voluntário, e voluntário, você podia sair do negócio ou não? E morais e coisa. Na Idade Média, o direito privado era superior ao direito público, em quantidade, né? O que era público mesmo era questão de crime, né? Que aí sim valia para todos, era imperativo. Mas os outros eram mais contratual mesmo. Eu acredito até em exército privado. Eu acredito, inclusive, que jovens devem começar a fazer cursos de drone, pilotagem de drone... É, mas se a gente vê na Idade Média, o exército não era essa coisa profissional, assim, de ter um exército. O exército era formado por nobres. Não era assim, formado por gente contratada, olha, uma salariada e tal. O pessoal, os italianos costumam dizer que Mário é pai de César, né? Embora tenha vivido séculos antes, né? Na hora que o exército passou a ser profissional, na hora que o exército passou a obedecer quem paga o salário, e não o cara lutar sem ganhar nada para ter o direito ao voto, aí começa a César de mão. Começa a Idade Moura e a gentilidade. Isso aconteceu no mundo moderno. Skin the Game. Não é? É isso aí. Exato. Quando o nobre tem o Skin the Game, aí muda tudo. É ele que vai lá na batalha, né? É. Então... Porque aí se ele vê que ele vai morrer, o filho dele vai morrer. Porque a guerra muda de figura. Eu tava no aniversário, como é o nome do seu brother que me encontrou lá? O Matheus. Eu tava no aniversário com o Matheus lá, e os caras me provocaram, perguntaram assim, e aí Renato, com a porra me filmando, voto feminino é satânico? A minha resposta é voto é satânico. Você mandar no dinheiro dos outros e que você não contribuiu é satânico, bicho. Voto é satânico? Quem elegeram Jesus ou Barrabás? Você tem direito a mandar na vida dos outros que você não tá pagando, bicho? O cara que não contribuiu merda nenhuma a votar, você tá maluco, porra? Voto é satânico, né? Você mandar na vida dos outros que você não tá... Inclusive... Tanto tá na Bíblia... E um cara que vive de Bolsa Família votar. Pois é, puta merda. É o condomínio que o porteiro vota. Tá na Bíblia. Sabe como é que era a votação na Suíça antiga? Que era a votação direta na praça pública? O título de eleitor era espada na mão. Pois é, você não tem espada... Aquele que não tem sangue, aquele que não tá disposto a derramar o sangue pelos outros, não tem direito a votar. Skin on the game. É isso. Pois é, professor. É isso. Não tem. A gente vive em um só teatro e o porteiro vota. Agora nós estamos... Infelizmente não dá pra prolongar muito. Então vamos pras perguntas, mas eu queria que aqui... Tem aqui uma... Quantas pessoas tem aqui? Quatro. Temos quatro. Quatro perguntas. Quer perguntar, professor? O professor começa aí com a pergunta. Não, deixa eu... O professor José Rigo... Não, José Rigo. Por favor. O senhor é economista. Gostaria que o senhor fizesse uma pergunta ou um comentário. Fique à vontade. Eu adorei a... Tem um microfone pro professor. Pô, ainda vamos ter que ir comendo aquela churrascaria ainda, hein, meu? Aquele lugar que você me levou foi tempo. Peraí, peraí. Uma verdadeira aula de vocês. Mas eu ia... A minha pergunta, na verdade, vai virar uma sugestão. Na sequência aqui, eu teria um horário, né? Eu faço um convite aqui pra que vocês continuem no meu horário pra discutir um pouco de Brasil, tá? Se vocês quiserem. A remuneração é grande, viu? O caixão... O jetão é grande. Opa! A grana bem tá alto. Mas o... Era isso. Muito bem. Perguntas? Depois a gente tenta falar um pouquinho de Brasil, sim. Vamos lá. Não, mas eu não quero atrapalhar o senhor. É que o nosso horário também, é? A gente pode ser que a gente manda do lado. Porque se o convidado chegar, ele fica chato, né? Vamos lá? Saindo daqui, eu vou gravar lá no podcast da Carol Dias. Como é o nome? Irmãos Dias, não é isso? Irmãos Dias. Vou conhecer outro irmão que eu tinha marcado com um cara e ele mandou uma irmã, não é isso? Diga pra ela que quando ela tava começando, ela me chamava pra podcast, pra eu dar aula. E depois nunca mais, né? E agora nunca mais. Eu vou te falar. Perder a amizade, né? Eu vou falar e perder a amizade. Responde o WhatsApp. Por quê? Mentira. Onde é? Você tem que ficar que horas? Carol Dias. É 19 horas, é longe daqui? Aquele prédio lá? É. E vocês aqui não querem fazer pergunta? O Marcio foi embora? O Marcio foi. Vamos lá. Minha pergunta é pros dois magnatas aí, pro Rocha e pro Renatão. Rapaz, a pergunta é o seguinte. O que vocês acham da evolução do Drex? Disso que tá vindo aí. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois. O que vocês acham disso? Posso, professor? Eu acredito que a CBDC é satânica. Inclusive faz parte do Roadshow, faz parte do Roadmap. O objetivo do governo é que a partir do ano que vem a Drex Rod. A Drex é uma espécie de blockchain privada, insolite, com smart contracts do Ethereum e mas com 12 bancos, uma federação de 12 bancos. E o objetivo do governo, que é o controle total, controle total em 2027. O governo pretende que não exista mais dinheiro físico em 2027. Esse é o objetivo deles. A janela vai fechar. Em 2027, você não vai gastar um real que não seja conhecido. Pra onde vai pro governo? O governo vai poder fazer rollback. Ele vai poder travar uma compra de um dinheiro, de uma coisa discutida. Inclusive todos os compradores, adquiridos posteriores desse dinheiro podem ser bloqueados. Você comprou um negócio de um dinheiro de alguém que o cara recebeu. Você pode ser o quinto da sucessão e ter seu dinheiro bloqueado. O governo vai ter a possibilidade de condicionar pagamentos. Ele vai lhe dar o dinheiro que é X pro gás, X pra luz, X pra não sei o que. A CBDC é o controle totalitário. O governo não consegue mais pagar as contas. Como é que ele vai arrecadar mais? Se ele não consegue se endividar mais, ele não consegue emitir mais moedas. Roubando dos outros. Aumentando o poder. Exatamente. Aumentando o poder. É satânica. Eu acho que a CBDC é satânica. E a janela pra comprar Bitcoin acaba no Brasil com moeda, com reais. Em 2027, quando acabar o dinheiro físico. A partir daí, você só vai adquirir Bitcoin com sangue. Pode ser sangue de vagina ou sangue de morte, não é isso? Como a gente tava falando, vá treinando o drone. Que o mercado descentralizado de mortes vai pagar bastante, não é isso? Vai. Com certeza. Essa história de acabar com a moeda física é um absurdo. Realmente dá controle pro... Não, é de 2027. Já tem dia. Já tem dia. É uma coisa, assim, lamentável. E vai ter o score social que a gente tem na China. Isso já tem, né? Nunca tô ouvindo de manhã. Mas o interessante é que esse score social, se a gente for pensar, tem que começar nas redes sociais. Não tô falando só do Brasil. Mesmo nos Estados Unidos tem score social indireto, meio difuso, mas existe. Mas eu acho que o inimigo briga com ele mesmo, assim. Você vê o Senhor dos Anéis, chega uma hora que um briga com o outro lá por causa do spoiler. Eles não conseguem se organizar muito. Eu acho que eles são muito incompetentes, assim. Senão eles já teriam... Sim, os inimigos brigam entre si. É, senão eles já teriam sondomizado a gente. Mas vai criar mesmo o score social, né? O fato é que também a gente tem esse centrão aí que acaba de alguma maneira segurando um pouquinho o revolucionário radical. Mas eu acho que a tendência é essa mesmo. Ótima pergunta. Minha honra, Alain. Opa! Queria... O professor Marcelo, na figura de... O grande Gabriel, que eu tava falando com ele, o seu assessor, professor. Que a gente quer fazer também um curso junto com a educação real. E eu queria também estender o convite ao professor Roxo, principalmente tocar nas questões de moralidade, onde é que o Bitcoin se encaixa em tudo isso aí. Porque, tipo, a gente tem um professor Roxo que tanto entende das questões morais, religiosas e tudo mais, e tem um ótimo arcabouço nas questões de finanças. Então, seria muito bom agregar no curso do professor Marcelo, que fala sobre guerra cultural e socialismo, como isso se... Acontece, porque ele dá o contexto e o problema. Só que as pessoas, justamente quando eu fiz o convite pro Gabriel, através do professor Marcelo... O professor Marcelo Andrade, eu disse a ele, temos que apresentar uma solução, porque não adianta falar sobre guerra cultural, marxismo cultural e socialismo, sendo que, às vezes, a maior parte das pessoas falam, vários institutos aqui no Brasil falam, mas não dão a solução. E a solução, justamente, é aquilo que eu tinha falado com o Renatão, que ele irá fazer a introdução sobre o porquê o Bitcoin se encaixa nisso. Porque existe um artigo seminal no site chamado Trilema, que é do Micea Pompesco. O artigo é de 2012. Esse Micea Pompesco é um dos bitcoins mais lendários, o maior magnato de bitcoins, provavelmente a ideia é esse cara, onde ele explica que por que o Bitcoin torna a vida dos burocratas e dos socialistas mais difíceis. Ele não torna mais fáceis. Porque, justamente, você não irá financiar o brega pedófilo parafaseando o Renatão. E ele fala isso aí, porque é justamente para deixar bem didático, porque como não consegue florear demais as coisas, principalmente como nós da direita, os libertários e tudo mais, tentamos explicar para as pessoas comuns, para que serve aquilo ali, de fato, na minha realidade concreta, tipo, a pessoa não vai entender. Então, quando o Renato fala de forma, o pessoal acha que é de forma exagerada, mas não. É a forma mais didática e pura possível. Porque se você choca a pessoa, fica muito mais fácil. Então, eu estou convidando vocês três aqui para fazer o crossover. Já tinha falado com o Renatão hoje de manhã, que eu falei com o Gabriel, o assessor do professor Marcelo, que vamos fazer uma reedição das aulas dele, mas vamos dar, essa contribuição será justamente para dar a introdução do porquê o Bitcoin, depois vem as aulas do professor Marcelo Costa, explicando o contexto do problema e vem o roxo na parte de finanças. Por quê? Por mais que existam algumas divergências quanto ao Bitcoin, mas o roxo, ele entende que o Bitcoin, sim, serve para alguma coisa. Porque o Bitcoin, ele é algo em si mesmo, né? Você não tem como caracterizar. Que é aquilo que o Renatão e a gente aprendem lá nos Antifrágeis, Markowitz. Depois o próprio Michael Marcelo falou que não dá para você colocar conceitos de finanças em uma tecnologia como o Bitcoin, que ele é um protocolo. Mas quando você traz ele para o conceito de finanças, aí meio que a galera meio que se perde. E aí o próprio Urchin, em um dos seus episódios, tinha, acho que foi em 2017, tinha falado num vídeo que mais ou menos explicando como é que se dá o Bitcoin em certos tipos de áreas. Que aí mais ou menos é mais que se aparece mais como uma commodity. Por isso que surgiu o artigo do Plan B, o Stock to Flow. E aí seria até uma boa depois a gente também falar sobre tanto o conceito de finanças e o porquê Bitcoin em termos morais. E aí vai elencar com o curso do professor Marcelo Andrade. Vamos fazer um curso só explicando para a galera como é que o Bitcoin se encaixa em tudo isso aí. E aí vai ficar bem legal mesmo. Esse artigo que ele mencionou, a gente conversou da última vez, é o Bitcoin e os pobres. Pesquise na internet aí. A conclusão do artigo é que o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. Que ele veio fazer a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi. Como Jesus veio cumprir a lei e fazer a lei ser mais perfeita do que ela já foi. Essa é a conclusão desse artigo aí. Mas tem muitas outras coisas ali.